Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje eu vou bater um papo comigo aqui a Rafaela Oca, que é gestora de imagem e posicionamento. Por que ela tá aqui batendo esse papo comigo de novo pela segunda vez? Porque quando você veio aqui, Rafa, a primeira vez, você me deu tanta dica legal. Você sabe que umas eu fiz, mas depois eu fui esquecer. Sabe aquela coisa de aprender inglês? Sei, sei. Você aprende, depois você começa a esquecer. Você começa na empolgação, depois você vai... É, você fala, nossa, que legal, e vai buscando, e de repente você começa já a desandar aqui, desandar lá. E aí eu falei, não, preciso trazer a Rafa de novo aqui pra eu botar no prumo. Sabe que eu sou folgado, né? Eu não gosto de pagar consultas de ninguém. Aí eu trago a galera aqui e aí eu já faço as minhas consultas grátis. É isso, tem forma melhor de aprender, né? Exatamente. Pode ver no YouTube ou pode fazer a sua consultoria. É isso. Que é bem massa. Transformou uma galera aí, né? Tem, tem alguns empresários aí bem posicionados a partir do trabalho que a gente faz, né? Então, quando eu vim aqui, a gente ainda estava fazendo um trabalho diferente. Não envolvia tanto o posicionamento de forma intencional. Então, agora, além de imagem estratégica, é posicionamento. Mas não é qualquer posicionamento como as pessoas estão acostumadas. Porque é uma palavra, não sei se você percebeu, ela começou a entrar num hype, né? Então, muito se fala sobre posicionamento. Ah, se você fizer um ensaio fotográfico, aqui é o seu posicionamento. Se você der um banho de loja, você está se posicionando e não tem nada a ver com isso. Posicionamento, na verdade, é a posição que você ocupa na mente das pessoas que você quer impactar. Então, como que você vai mudar uma roupa ou fazer um ensaio fotográfico ou fazer novos posts no seu Instagram e garantir que as pessoas estão te percebendo de forma diferente da forma que você quer? Sem estratégia, sem intencionalidade. Não tem como, né? Entendi. Por isso é muito mais complexo. Então, segura aí. Pera aí que agora deixa eu dar um recado do meu patrocinador, que esse papo vai ser muito bom. Vai ser longe, porque eu vou fazer minha consulta grátis aqui. Já descreve aí nos comentários como é gravado, né? A gente está com esse tempinho fazendo gravado. Comenta aí, ela vai olhar os comentários, vai interagir com vocês. Tudo isso, fica à vontade. Se você está vindo aqui pela audiência dela, já se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, que funciona muito. E taca o dedo do like. Não gostou depois da dislike. Não tem problema, mas já dá agora para não esquecer. Fechou? Recado do meu patrocinador aqui. Se você quer, precisa, se tem uma empresa. Pequena, média, grande. Você quer vender mais. Ah, Daniel, papo de venda. Não, não é papo de venda. O que acontece? Todo mundo se preocupa. Você fala muito de posicionamento. No marketing, no posicionamento, que é muito importante. Mas esquece, tem muita empresa que não dá valor para o setor comercial. Ou no setor comercial é meio qualquer nota. Vai se virando para vender. Ah, vamos aí. Indica aqui. Faz uma ação isolada aqui e não cria um processo redondo de vendas. E aí que vem a Gebraidote, que é do Gabriel Bairdote, meu amigo. Ele está trazendo todo o conhecimento do Gran Cardon. Se você sabe quem é o Gran Cardon, não. Não. Se você não sabe quem é o Gran Cardon, na gulgada aí, você vai descobrir quem é um cara. Ele é o único licenciado no Brasil dele. Isso não é pouca coisa. Ele é o único no Brasil que tem a licença do Gran Cardon. Ele está trazendo esse conhecimento para você, fora já o conhecimento dele. A Gebraidote é uma linha educacional do Gabriel. Ele não está querendo enriquecer concurso. Nada disso. Ele já é bem sucedido. Ele tem uma empresa de representação comercial. Está bem redondinho. E vale muito a pena você entender qual é esse processo comercial para você ganhar mais grana, para você faturar mais na sua empresa. porque realmente muda o jogo mesmo. A galera fica fazendo, falando, ah, vamos ficar rico no mercado financeiro. Vamos ficar rico. Não. Quer ficar rico? Vende. Quer manter a sua riqueza? Vai para o mercado financeiro. Vai fazer outros investimentos. Para você chegar no mercado financeiro, você precisa ganhar grana, ficar tranquilo e preparar o seu futuro para investir em Airbnb, o que você quiser. Tá bom? Então vale muito a pena você conhecer. Por conta do nosso patrocínio aqui no Curitiba Podcast, ele está dando 30 minutos de mentoria gratuita para quem ir ali no link dele e marcar. Com ele mesmo. Não é com a equipe dele. É com ele mesmo. Ele vai entender a tua situação e garanto, depois dessa consultoria vai ser o teu melhor mês de vendas, tá? Depois você conhece lá os planos. Ele tem curso online, mas assim, é pizza. Plas de pizza. Você vai gostar muito. Eu confio, conheço o Gabriel há anos e sei da competência e das habilidades que ele vai realmente mudar a tua vida, porque ele foi de 200 reais para 1 milhão de reais de faturamento. Vendendo. Criando o processo de venda. Tá bom? Recado dado. QR Code na tela. Link na descrição e vai que vai. Pronto. Estou bom de merchan, né? Você está arrasando. Nossa, eu estou muito bom nisso, cara. Faustão se cuida. Rafa, assim, quando você veio aqui a primeira vez, você me deu algumas dicas durante o nosso papo e algumas fora. E eu mudei. Isso eu mudei. Eu tive uma mudança a partir de uma dica que você me falou fora das câmeras. Você falava que eu era muito passivo. E realmente eu era passivo. Você vai abrir assim os bastidores? Eu vou abrir. Você falou, Dani, você está muito passivo. Você precisa um pouco mais da sua identidade. Isso. Porque eu vim, como eu tinha te explicado, eu tinha vindo da televisão, aquela coisa de respeitar demais o convidado, de você não entrar em atrito. Cheio de dedos. Cheio de dedos, né? E aí eu falei, pô, aí eu justifiquei isso pra você e você virou pra mim e falou, não, Dani, você tem como você não entrar, não é entrar em conflito, mas você, sei lá, ter a sua opinião. Se impor mais. Se impor mais, né? Mostrar mais de você. E você sabe que a partir dali eu comecei a fazer isso. E aí? Eu acho que foi muito bom. Até pra mim, assim, que eu não... Muita coisa eu ficava, aham, eu escutava umas groselhas, assim, pouco, graças a Deus, porque eu não trago uma galera doida aqui da temporada, mas eu, 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 algumas coisas eu batia de frente, principalmente porque eu estava numa época de gravamento com o político. Hum, aí polêmica, né? Aí polêmica. Aí eu falava, tá, falava amém pra todo mundo, eu falei, não, eu não vou falar mais amém, não vou ofender, mas eu vou combater, né, vou dialogar, criar uma tem essa linha bem tênue, né, Daniel, entre você se posicionar de forma agressiva e você somente se posicionar mostrando quem você é e o que você acredita. Tem um cliente meu que comentou que um outro mentor dele tinha falado exatamente assim pra ele, cara, quando você for mais escroto, você vai conseguir mais sucesso. E olha, isso é uma das maiores besteiras e absurdos que uma pessoa pode falar, pode mentorar alguém, porque você ser escroto é falta de educação, é pesado, é desnecessário, sabe? Você não tem respeito pelo próximo. E você se posicionar é você somente mostrar quem você é, defender o que você acredita e não deixar que ninguém passe por cima de você. E pra essa defesa você não precisa agredir nem atacar o outro, você não precisa ser mal com as pessoas, você não precisa ser agressivo. Só que você também não pode deixar que o outro dita, né, que o outro vai dizer exatamente como vai te tratar. Você não pode dizer que o outro pode passar por cima de você, isso que você não pode permitir. Agora... Que é aquela frase, agradar todo mundo. Agradar todo mundo. Quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém, principalmente tá se desrespeitando, tá se anulando pra conseguir, né, agradar mais pessoas. E aí é bem perigoso. É bem perigoso mesmo, porque você abrir mão do que você acredita, de quem você é somente pra ser aceito, e se a gente entrar nessa pauta é longa, viu? Porque o ser humano, ele foi feito para o pertencimento. Nós temos essa necessidade de pertencer a um meio, só que aí entra essa linha tênue, por isso que é tão importante você ter esse autoconhecimento. Uma coisa é você precisar pertencer, outra coisa é pertencer a qualquer custo. Ah, sim. Entendi. E dentro da tua estrutura, pra ficar claro isso, porque senão a galera confunde, e eu confundi isso a primeira vez, você não é consultora de imagem, né? Não somente. Exato. Essa é a minha... Entra meio que num pacote ali... Também. Entra porque é importante. Isso. Na aparência. Isso. E aí, mas vem com um monte de outro de apontamentos. Como é que é basicamente o teu trabalho? Vários outros apontamentos, Dani, porque eu comecei a minha carreira dentro disso como consultora de imagem. Só que lá atrás eu era uma consultora de imagem comum. Ah, eu vou ver sua paletinha de cor, o seu formato de corpo, o seu formato de rosto. E a gente precisa entender que tudo isso é o básico do autoconhecimento. Todas as pessoas precisam fazer. Por quê? Porque se conhecer, é muito importante. Você quer passar pela vida e não ter esse mínimo de autoconhecimento? Claro que aqui eu tô falando de quem pode fazer, né? Tô generalizando pra quem tem outras prioridades. Mas este autoconhecimento vai te ajudar pra você construir um posicionamento de verdade. Porque muita gente acaba criando um personagem que não adianta de nada. Personagens são inúteis, não adianta. A gente não consegue sustentá-lo por muito tempo. Então você usa esse autoconhecimento porque dentro do processo de marca pessoal, de posicionamento, você precisa olhar pra quem você é, que é o meu processo, né? Primeiro é o DNA do cliente. É quem você é, sua identidade, seu diferencial competitivo. Porque você e não o outro coleguinha, o que que te faz especial, digamos assim? Quais são os teus maiores valores, os teus princípios que são inegociáveis? Tudo isso precisa estar claro e precisa ser extraído. E precisa ser comunicado pras pessoas. Mas primeiro tem que estar claro pra você. Então, passado essa parte, pra que eu não te transforme em um personagem, pra que a gente respeite quem você é, a gente vai dar um trato aonde? Na mentalidade, antes de entrar na imagem. Por quê? Eu atendo muitos grandes empresários que têm uma mentalidade extremamente limitada. Que não conseguem, que ficam se sabotando o tempo todo. Ai, isso eu não vou fazer. Isso é difícil. Isso eu tenho medo. Isso não é pra mim. Então, a gente precisa trabalhar a mentalidade, as crenças limitantes, síndrome do impostor, várias condições que são inerentes ao ser humano, independente da profissão. Porque até psicóloga que trabalha com isso, eu já atendi que tem e passa pela síndrome do impostor. Então, não tem a ver com profissão. Tem a ver com ser humano. Ser humano tem suas questões. Então, trabalhamos toda essa parte de mentalidade para, então, um pilar que também é muito importante, que é a imagem, que é a apresentação pessoal. Por quê? Primeiro, você se compra, pra depois você conseguir se vender da forma correta. Perfeito. Então, eu quero que você construa uma apresentação pessoal que realmente te representa e que defenda os teus interesses. Ai, mas o importante é a gente ter um conteúdo. O importante é não sei o quê. Primeiro as pessoas te veem. Só depois elas decidem se querem te ouvir. Então, essa ordem não muda. Eu tô olhando pra você. Eu não te conheço. Eu não sei se você é muito bom no que você faz, se você tem algo pra me agregar. Eu vou te julgar nos primeiros três a seis segundos pela tua aparência, tua apresentação pessoal. É o que chega antes pra mim. Então, a tua apresentação pessoal, sem você dizer uma só palavra, ela tem que trazer informações benéficas pra ti. Pra facilitar a tua vida. Então, eu vou compreender melhor sobre quem você é e o que você faz. Beleza. Trouxe toda essa apresentação pessoal que vai completo, né? Dos pés à cabeça. Não é só roupa, né? Também comunicação, também comportamento. Tudo isso a gente trabalha. E aí, a gente consegue evoluir pros próximos passos. Olhar para relacionamentos, olhar para mercado, olhar pra construção de autoridade, pra construção de reputação. Porque o posicionamento, Dani, ele tá lá no final. Posicionamento é como se fosse, para este objetivo, o resultado final, mas para o empreendedor, para o empresário, é o meio. É o meio que você constrói um posicionamento para te levar a algum objetivo. Pra te levar a algum lugar. Entende? Então, tem essas duas perspectivas. Dentro do processo, a gente trabalha todos esses pilares e vários outros. Porque se a gente for falar sobre tudo aqui, vai precisar de mais tempo. Até para entender, né? Da forma macro, o que é o teu trabalho. Mas tu entende como é. O teu trabalho não é um lugar que você acha em qualquer lugar. Não. Não dentista, não entendeu? É. Porque, assim, é muito complexo. São muitas coisas dentro de uma só. Então, quando você fala, ah, Rafa, rede social. Ah, Rafa, ensaio fotográfico. E banho de loja. Tudo isso tem. Mas são pequenos pilares que vão construindo um todo. Esse todo, ele vai se conversar. Porque no resultado final, a gente quer o quê? Uma pessoa bem posicionada, ela não tem que ficar se explicando. Ela tem domínio sobre o que o outro pensa a respeito dela. Ela controla, porque ela constrói. Posicionamento se constrói. Não é um dom. Igual comunicação. Ai, ou você tem o dom da comunicação, não tem. Nada disso. Tudo pode ser aprendido. Tudo é treinável. Então, quando você quer fazer tudo o possível pra treinar e pra aprender, aí você ganha. Sim, perfeito. Mas quando você falou da... Eu sei que é idiota a minha pergunta, mas quando você falou assim de... Ah, de apresentação pessoal. Por exemplo, eu não quero me vender nunca com terno e gravata. Nunca quis. Porque isso não tem nada... E nem deveria. Nem deveria. Não tem nada a ver com... Tem nada a ver com você. Nada a ver. Se chegar um dia, não tem... Vai aparecer... Vai ficar até ridículo. Vai aparecer na minha... Porque parece um personagem. Exatamente. É forçado. É. Nunca usei. A não ser em casamento. Tem ocasiões. Ocasiões que a gente precisa estar olhando o dress code. Em alguns momentos, ah, você vai pra um jantar com empresários que tem um dress code, que é um código de investimento. Ah, sim. Aí tá lá dizendo, aí você se adequa. Mas pro teu dia a dia, pra tua situação, não faz o menor sentido. A tua apresentação pessoal, ela precisa comunicar a tua rotina, o teu lifestyle, o que você quer comunicar pras pessoas. E tá muito equivocado. Você não tem noção de quanta gente eu acompanho e vejo que não constrói um posicionamento, não quer ter esse trabalho porque é trabalhoso, é caro, é a longo prazo. E aí vai numa loja qualquer, bota um blazer possível, uou, estou muito bem posicionado. Já vi vários, forçadão assim. Fica ridículo, cara. Não entende sobre o corte, o comprimento, o caimento, as cores, as texturas, os ambientes nos quais vai poder usar e onde não deveria usar as combinações. Então, ao invés de se posicionar de forma positiva, dá tiro no pé, acaba passando vergonhinha mesmo. Porque as pessoas, por mais que elas não tenham esse conhecimento técnico, o cérebro interpreta. E ele entende, tá? Entendi. Fica muito palpável quando a pessoa não, quando aquilo não faz parte dela. Sim. Sabe que eu, há uns anos atrás, eu sempre fui um cara meio, porque é diferente, aqui tem, também tem uma adaptação, não sei se você pega isso, tem uma adaptação cultural por cada região. Eu sou paulista, você sabe, você é de... Sou nordestina, sou do Piauí. Piauí. Você sabe que tem a diferença cultural aqui, em Curitiba, é muito diferente de São Paulo, onde eu fui. Sim. São Paulo, sim, claro que tudo que você está falando é muito válido, só que lá, por uma questão de, sei lá, muita gente diferente, uma galera muito alternativa, a roupa, o carro que você anda, ou se você tem carro ou não tem carro, ou o jeito que você se comporta, meio que passa batido, calma, meio que passa batido, pelo menos no nicho onde eu percorria, que era um nicho, não era do mercado financeiro, era da televisão. Então, assim, da publicidade. Então, assim, essa galera aí não era, não importava muito o teu, importava quem você era. Quem você é? Ah, sou diretor de televisão. Ah, não, tô safadada. Então, é meio que quem era você na sociedade, não a roupa que você vestia, como você se fala, sabe esse tipo de coisa? Eu entendo o que você está colocando, mas eu não concordo absolutamente. Não, sim, eu já vou chegar lá, porque foi um erro, tá? Vamos lá. E aí, isso ficou meio, então, eu era muito esculachado. Você não tem ideia do esculacho de ser humano que eu vivia, assim. Carro destruído, sempre com carro detonado, roupa, nossa, agora que eu tô um pouquinho mais me cuidando, um pouquinho mais vaidoso, mas eu era vaidoso com o corpo, mas não com roupa, eu era assim, botou a camiseta, eu nem olhava no espelho. Tá ótimo. Tá ótimo, bora aí, o tênis todo arrebentado, eu era muito jogado. Porque isso não me afetava no meu dia a dia. Eu achava que não me afetava. Eu achava que não me afetava. Por isso que eu tô te falando com você. Tá certíssima. Vim pra cá com essa mentalidade, e aí eu percebi que aqui em Curitiba isso não é legal. Tá. O comportamento. Você percebeu que aqui é muito mais evidente essa preocupação do que lá em São Paulo, quando você... Isso, isso, exatamente. Eu percebi, eu ainda tentei relutar há muito tempo. Aham. Assim, tipo, eu achava engraçado andar com o carro todo ferrado. E aí isso não tava bacana pra mim. Não. Não tava. Eu lembro que eu já fui numa empresa, um cliente nosso aqui, no Citar, e o diretor da empresa, eu entrei com o carro, todo podre, ele entrou, ele fez assim, ó. Ele não esperava que eu tinha aquele carro todo lixo. Aham. Tá, caba sujo. Aí ele olhou pra mim e fez uma cara, assim, que eu falei, nossa, acho que não é bom, sabe? A lei caiu a ficha. Ah, caiu a ficha, porque automaticamente o cara começa a te tratar de uma forma diferente. Exatamente. Entendeu? Como, ah, esse cara não tá nem aí pra nada. Exatamente. Não que ele me julgou, sabe que eu tenho até condições pra ter um carro melhor, mas assim, ele me julgou e falou, esse cara não tá nem aí pra nada. É essa imagem que eu passei. Essa é a questão de você saber o que está comunicando. É. Porque quando você fala que lá atrás, quando você tava lá em São Paulo, neste teu meio, as pessoas não valorizavam tanto a imagem, eu te falo que valorizam. Porque o ser humano, ele julga primeiramente pela imagem, pelo que vê. Não, e o comportamento também. O comportamento está dentro desse pacote, né, de apresentação pessoal. Só que, dependendo do teu nível de consciência, você vai perceber ou não. Entende? Então, não é que os outros não julgavam tanto. Todo mundo julga, continua julgando. Eu, por exemplo, atendo vários empresários em São Paulo, tô o tempo todo. E eu vejo como é gritante a diferença de tratamento entre pessoas que se validam, que se cuidam, que cuidam da imagem, que cuidam do posicionamento, pra pessoas que dizem que não estão nem aí. Pra pessoas que realmente pegam um carro qualquer, uma roupa qualquer, porque tudo isso é extensão da tua imagem. Tudo isso fala sobre você. E uma pessoa que anda desleixada, uma pessoa que tem um carro que está em condições ruins, ela vai comunicar que nem ela se leva a sério. Então, por que que o outro vai levar? Exatamente. E é assim que você foi tratado, é assim que você foi percebido. E aí eu comecei, não, hoje eu enxergo como eu era percebido aqui nos primeiros anos de, bons anos eu morri, há pouco tempo. Sim. Porque eu meio que eu achava, o cara é um pouco legal, competente, o cara entrega, mas ele é meio porra louca demais. Então eu fico, ah, porra louca, porque eu era um porra louca lá em São Paulo, eu tinha um porra louca aqui. Sim. Só que eu perdi muito negócio, eu perdi muitas oportunidades legais por viver como um porra louca. E aí eu me vendia como um porra louca, achava isso legal. E aí eu falei, não, cara, isso não está bom. Eu tenho que ter essa mudança. Foi muito a partir da nossa primeira conversa. Legal. Eu comecei a entender, falei, não, peraí. Eu comecei a perceber, eu estou lutando contra uma, estou nadando contra uma maré aqui. Se eu não me colocar de um jeito um pouco perceptível, um pouquinho mais equilibrada, quem está perdendo sou eu. Gostei muito da tua colocação, porque mostra o amadurecimento do teu nível de consciência. Eu estou lutando contra a maré, eu estou perdendo oportunidade, eu estou perdendo o negócio, eu estou perdendo o valor. As pessoas estão me percebendo de uma forma inferior ao que eu tenho de potencial. Ao que você tem de know-how, ao que você tem de entrega. Só vai saber que você é muito foda no que você faz. As pessoas que provaram do teu trabalho, mesmo com todas essas condições de imagem que você apresentou. Entende? Só que e as outras que não te conhecem? E as outras que não sabem que você é muito bom no que faz? Elas vão te julgar e vão achar que você não é absolutamente nada. Então, se você toma essa consciência e começa a usar intencionalmente a tua imagem, o teu posicionamento a teu favor, você só tem a ganhar. Exatamente. Então, enquanto a gente reluta, a gente só tem a perder, não tem outra coisa. O meu jogo mudou no momento que eu me posicionei de forma diferente. No momento que eu me construí de forma diferente. Então, lá atrás, se eu lhe mostrar uma foto como era a Rafaela, a Rafaela antes de ser até consultora de imagem, bem lá atrás mesmo, você não dava nada. E eu sempre fui muito esforçada, sempre tive muito potencial, muitas habilidades. Só que era difícil pra conseguir vender, era difícil pra conseguir convencer, era trabalhoso. Hoje não. Hoje tem serviços que eu presto que eu simplesmente não faço questão de vender. Eu falo, cara, eu trabalho assim. Eu olho se a pessoa tá no perfil de cliente que eu quero atender e falo, é tanto. Você quer? Aí se a pessoa gagueja, se a pessoa demora pra responder, eu não atendo mais. Ponto. Eu não tenho que ficar sofrendo. Eu não tenho que estar convencendo o cliente. O cliente vem a mim. Então, essa diferença de comportamento, essa diferença de postura, ela impacta diretamente na forma que o outro me percebe. Já vem pessoas por indicação dizendo, ah, fulano falou isso de você. Ciclano falou isso de você. Já conheceu o seu trabalho. Você pode me dar uma oportunidade pra gente conversar? Tipo, é uma outra percepção. Você mudou valor, né? A percepção do teu valor muda, até a precificação muda. Completamente. Tanto de preço quanto de valor agregado. Tanto que, Dani, lá atrás eu comecei atendendo todo mundo. E depois eu vi que eu gerava mais valor para um tipo específico de público. Então, eu já atendi concursado, eu atendi vários tipos de público, CLT, a dona de casa que tinha dinheiro. E aí eu vi que o meu negócio era empresário. Era para negócio. Eu entregava mais, tinha mais resultado. E aí, quando eu entendi isso, tanto para empresário quanto para executivo, eu fiquei um tempão atendendo todo empresário e todo executivo. Só que eu peguei muita gente, principalmente executivos, que o nível de mentalidade, cara, não bate comigo. Não bate com a minha forma direta. Eu quero resultado, você tem que fazer isso. A pessoa é muito, ah, eu não posso. Ah, isso. Não, mas por que que isso? Porque é muito questionada, sabe? Muito, com muitos dedos, sabe? Tem uma forma muito tradicional de fazer as coisas e eu vi que, cara, eu não quero isso. Não quero atender esse público. Então, eu entrei mais, tirei os executivos e fiquei só com os empresários. E aí, dentro desse trabalho com empresários, eu vi que não era todo tipo de empresário que eu queria atender. Então, eu fui afunilando mais. Hoje, eu só atendo empresários do digital, que estão no digital ou querem entrar para o digital e que querem vender alto ticket e alto valor agregado. Se você quer ser mais um, não sou eu quem vai te ajudar. Então, até porque os meus clientes, eles são extensão da minha imagem. Então, para isso, eles têm que seguir muito a risca o que eu falo. E só para eles seguirem a risca, eles têm que entender o que precisa ser feito. E como é difícil, como tem que se dedicar e tem que fazer, não tem que questionar. Entende? Então, até isso, você vai mudando. E isso tudo impacta no nosso posicionamento. A forma que as pessoas te percebem muda completamente. E volto a repetir, posicionamento. É a posição que você ocupa na mente das pessoas, que você quer impactar. E não somente clientes, mas fornecedores, colaboradores, parceiros, funcionários, a tua própria família. Como que as pessoas te percebem? Então, faz sentido que você muda uma roupa e todo mundo vai te perceber diferente? Faz sentido que em uma festa você vai estar mais bem arrumado e em casa você parece um mendigo? Jogado e a esposa olha para você com desdém, olha para você sem admiração. Aí depois você vai em outro ambiente e você vai estar mais ou menos arrumado. Então, não tem coerência. O posicionamento precisa de coerência. Você tem que ser coerente em todos os ambientes. Não é estar de salto alto ou de sapato formal ou de terno e gravata em todos os ambientes. É você saber se adequar, mas em todos você tem que estar bem, você tem que estar seguro, sabendo o que está comunicando. Exatamente. Isso eu penso... Às vezes eu dou uma aralentada, sabe? Depois eu falo, puta, eu acho que eu não me comportei da melhor forma nesse devido momento, né? Naquele momento específico. Aí eu esqueço um pouco, vou muito para uma porra louca. Depois eu falo, puta, eu não sou porra louca. Eu não sou mais isso, né? Eu não preciso ficar vendendo isso. E aí eu... Aí depois eu fico me julgando. Putz, eu podia ter extraído coisa muito melhor, mas minha preocupação foi idiota, quis fazer a piada na hora errada. Se você ver, não os primeiros podcasts, mas os primeiros podcasts, é muito engraçado. Eu vim aqui gravar com pijama. Que isso? Justo pra você. Eu tô, meu, a barba largada. Horrível, eu tô horrível. Assim, a apresentação pessoal usa... Porque eu tinha essa crença do... Não tô nem aí, né? Sim. Aí eu fui melhorando. Eu falei, não, cara, não me imagina. Não vou... Isso, naturalmente eu caí a ficha, mas ainda tinha uma questão de comportamento. Se as pessoas assistirem, sei lá, o episódio 20 e pouco e ver hoje, assim, é uma... Tem uma diferença. É gritante. Eu tinha uma outra postura. E eu percebi que essa postura não era legal. Nem pro meu convidado. Sim. E tava ficando um pouco forçado. Eu queria sempre levar pra piada, assim. Sim. Porque eu ia ficar fazendo piada, fazendo piada. Eu falei, cara, não, isso não é meu papel. Eu não sou comediante. Não vou, não, não. Para. E aí... Mas sabe que isso, Daniel, ele... Isso tem muito de quando a gente ainda não tá seguro com quem a gente é e o que a gente quer fazer, o que a gente quer transmitir, qual é o público que a gente vai impactar. Então você fica olhando, ah, o que é que é mais legal? O que é que tá mais no hype? Ah, é legal soltar umas piadas, deixar mais descontraído, eu sou porra louca, não sei o quê. Aí você vai trazendo. Só que muito desse comportamento não é genuíno, não é você. É uma forma de autoproteção. É. Porque sabe que se você tirar tudo isso, você vai ter que olhar pra dentro, você vai ter que olhar quem realmente é o Daniel, quais são os teus valores, os teus princípios, onde que tu tá hoje, aonde que você quer chegar, quem são as pessoas que tu realmente quer impactar, porque não é todo mundo. Então pra olhar pra tudo isso é muito mais difícil, é muito mais profundo. E às vezes é mais cômodo você fingir que isso não existe. É. E trazer outras coisas mais legais, descontraídas. É, era a minha escolha. A minha escolha era assim, ó, às vezes o tema tava, e eu sabia, eu tinha conteúdo pra ter uma conversa legal, mas de ver, eu priorizava, não, eu não vou pra uma conversa séria. Sim. Porque eu entendo do que ele tá falando ali, pode direcionar, de ver, eu optava de ver e direcionar a conversa pra fazer a piadinha. É. Na hora errada. É. Você entendeu? Muitas vezes os haters que eu tomei de alguns episódios foram, pô, o cara não tem conteúdo, o cara só fica fazendo piadinha fora de hora, já, tomei esses hate. Olha aí. Sabe? Não que, não foi a partir do hate. Sim, sim. Foi a partir de percepção, você fala, ó, não, peraí, não, não tô indo da melhor forma, entendeu? Sim. Porque na época o que que tinha? Você tem alguns podcast que é de comediante, aí os caras fazem piadinha, eu achei que era ali o caminho. E eu falei, não, não é ali o caminho, dá pra ser um papo inteligente, um papo descontraído, que é o que o Igor do Flow faz, um papo mais alinhado. Eu tava lembrando agora, um dia desse eu abri uma enquete no meu Instagram, nos stories, e perguntei, o que é que você... eu não sou a pessoa que dá dicas, tá? Eu até avisei. Vocês não esperem diquinhas de mim, eu acho dicas burras, eu tô aqui pra dar insights, eu sempre dou insights, eu falo alguma coisa que eu acho relevante, você pesca, que nem você, você pegou vários insights e começou a colocar em prática, e aí foi mudando a tua... então, espera insights de mim, coisas inteligentes, pontuais, mas você quer saber como funciona, contrata o meu trabalho, ponto. E aí, o que que eu fiz? Eu... coloca aqui pra mim quais são os temas que você mais quer ver, que eu mais poderia, que mais te ajudaria se eu trouxesse. E aí, eu dei algumas opções. Eu falei sobre apresentação pessoal, eu falei sobre comportamento, eu falei sobre networking, eu coloquei também sobre estratégias de posicionamento. A maioria colocou estratégias de posicionamento e apresentação pessoal. Ninguém colocou comportamento, ninguém votou, não teve uma de todas as votações, não teve uma pessoa que falou, fala sobre comportamento. E eu vou te dizer, o impacto do comportamento em um posicionamento é assustador. Não adianta, Daniel, eu te deixar com uma imagem, uma apresentação pessoal impecável. Eu te trazer todas as estratégias pra você se posicionar como número um em podcasts em Curitiba, no Paraná, nível Brasil. E o teu comportamento ir contra tudo isso. O teu comportamento consegue mudar a percepção de valor das pessoas a teu respeito. Exatamente. Acho que foi a coisa que eu mais percebi durante, sei lá, essa minha evolução aí. Aham. Essas percepções. Eu tinha um comportamento, não era que a origem, não era o house, não era escroto. Mas assim, eu era muito, é o porra louca mesmo, né? Que eu falei, era sempre, eu era o Maurício Meirelles, eu vivia zoando tudo, avacalhando, tudo era piada, tudo era, sabe? Ah, tudo muito tranquilão. Eu tinha um comportamento na vida, não tô dizendo negócio, negócio eu sempre converso, trato sério, por isso que eu tenho empresa que funciona muito bem. Mas eu digo, na vida, esse comportamento, inclusive prejudicou até relacionamentos por causa de comportamento, né? Aquela coisa do boa praça. Eu sou boa praça. Então, se eu desço aqui no café, eu não sei chegar, hoje eu faço isso, mas eu não sabia entrar no café ali no balcão quieto e falar, opa, tudo bom, boa tarde, pôr essa galera do café aqui há sete anos. É, dá um café, um pão de queijo, faz uma brincadeira. Não, eu entrava no café. Jaloprando. Uhul! Causando, causando, era a atração, já zoava da porta todo mundo. E aí, gente, eu fiquei fazendo um auê. Sim. Você entendeu? Muito, isso não é legal. Eu fui percebendo que isso não é legal. E eu tava com, minha ex-namorada falava, isso não é bacana, isso parece que tá aberto pra todo mundo, você tá se abrindo pra todo mundo, né? É verdade. E aí, eu acho que você mais sempre, eu vivia assim, entendeu? E a questão da adequação, né? Poxa, então pra você ter um bom posicionamento, você não pode brincar, você não pode zoar? Pode, mas tem um momento, né? E você tem que cuidar com quem você tá tendo esse comportamento, né? Exatamente. Por exemplo, a Rafa da vida pessoal e a Rafa da vida profissional são completamente diferentes. E sou o meu. É a mesma pessoa. Mas quando tá falando de negócios, quando tá falando de imagem, eu tô cuidando de reputação. Você imagina se eu vou brincar, se eu vou ser mais emocional, se eu vou, sabe? Eu não posso, eu não posso. Eu naturalmente, quando a gente tá falando de trabalho, de negócio, eu fico mais séria. Falo, cara, é o seguinte, você tem que fazer isso. Por quê? Tá aqui o motivo. Porque a gente quer esse resultado. Pra você ter esse resultado, tem que fazer assim, assim. Pô, mas não sei o quê. Eu já atendi e atendo muitos clientes que viram amigos. E eles se assustam com a diferença da Rafa. Ai, Rafa, mas como assim que você não era assim? Não, eu sou assim. Mas na hora de falar de negócios, a gente tá falando de negócios. Eu sou mais séria. Quando a gente tá brincando, quando a gente tá num momento ali de amizade, quando termina esse projeto, aí a gente pode ser amigo, tá tudo certo. Não vou ficar te cobrando coisas. Mas tem que saber com quem. Tem que saber o momento. Inclusive, a gente precisa ter esse cuidado quando as relações profissionais se misturam com as relações pessoais. É algo que eu aprendi. A duras penas não é fácil, mas você precisa saber distinguir também. Isso impacta na percepção das pessoas. Por exemplo, os meus clientes, eu tenho uma piada interna ali dos meus mentorados, que eles falam, minha malvada favorita. Entende? Por mais que tenha o favorita, tenha o malvada. Por quê? Porque a Rafa cobra. Você perguntar aos meus amigos, nunca vão falar a malvada. Nunca vão falar. Falar, a Rafa vai brincar, a Rafa é legal, a Rafa é amiga, a Rafa é leal, não sei o quê. Então, vai ter outras características. Então, veja a percepção das pessoas ao respeito, né? Isso muda. Então, até eu gostaria de trazer aqui uma pauta sobre ambientes de networking. Me conta como que tá o teu networking hoje. Já mudamos os papéis aqui. Sem problema. Já mudamos os papéis. Aqui não é entrevista, aqui é um bate-papo. O meu tá bom, muito pelo podcast, né? O meu networking é bem forte hoje. Olha como é importante você participar e você ter o seu próprio podcast, mas das pessoas buscarem essa oportunidade de estarem em podcasts. Porque aumenta o ciclo de networking, aumenta os relacionamentos. E os relacionamentos, eles impactam no teu posicionamento. Então, até esse ambiente que você tem aqui é muito propício pra que outros empresários, outros empreendedores, outras pessoas que tenham o conteúdo participem. Porque vão ter, além da visibilidade, essa troca. E essa troca, ela precisa ser literalmente um ganha-ganha. Você ganha com o meu conhecimento, eu ganho com o seu e a gente troca. O que a gente não pode fazer em um ambiente de networking é aquele... Só vem a nós. É você ser interesseiro e não ser interessante. E eu vejo hoje muitas pessoas errando, pesando a mão, de achar que networking é você só me ajude, me fale, me dê. Não tem essa troca. Muitas pessoas investem em grupos de networking e elas não conseguem aproveitar, usufruir. Eu, um dos meus maiores investimentos hoje é em grupos de networking. Masterminds, masterclass, eventos. Só que lá dentro você tem que saber tirar. Você tem que ter essa troca com as pessoas. Isso impacta o posicionamento. Completamente. Assim, de forma resumida, Rafa. Qual foi o teu case muito legal aí de um cliente seu? Caramba, eu vou falar sobre o mais atual. Tá, o que você escolher? Cara, porque assim, é um casal. Esse casal me contratou inicialmente o Fábio Kiss para a esposa dele. E aí, quando eu conversei com eles dois em uma call, eu vi que o negócio era os dois. Não era só ela. Eu vi muito potencial nele também. Sim. E aí a gente passou por esse processo. Eles me contrataram no final de dezembro do ano passado. E recentemente, eles vêm sendo mentorados por mim em grupo, né? No grupo que eu tenho no IFB. E aí, dentro desse processo, eles evoluíram absurdamente. E falaram, Rafa, eu quero mais. Só que agora eu quero o one-on-one. Agora a gente quer uma mentoria individual. Fizeram um upgrade. E aí, dentro desse upgrade, eu acabei passando um final de semana com eles para a finalização ali de um ensaio fotográfico. Para construir um ensaio fotográfico que mostraria para as pessoas o novo posicionamento. Só que percebam, meses de acompanhamento, de mentoria, de trabalhar todos os pontos até chegar no ensaio fotográfico. E foi tão intenso. Foi a mudança deles, foi tão absurda. O cara, ele está sendo agora levado para vários podcasts, para vários eventos, para dar treinamentos. E ele era só um empreendedor e se percebia somente como empreendedor que vende ali uma balança, uma coisa ou outra. E não tinha o potencial de ser alguém que treina, que dá essa consultoria. E o cara tem mais de duas décadas de empreendedorismo. Então, ele tem muito know-how, ele tem muito conhecimento. E agora, tanto ele quanto ela são as sensações lá de Santos. Eles estão sendo mais conhecidos, estão surgindo muitas oportunidades. Ela, que também é psicóloga, teve um aumento no seu ticket médio dos clientes. Consegue cobrar mais caro, consegue cobrar muito mais do que a média de outros psicólogos. É convidada para palestrar, para dar treinamentos. Ela é considerada a número um dos masterminds. Ela lidera vários masterminds e com meses. Rafa, mas antes ela não já fazia tudo isso, não. Ela vivia o trabalho dele. Ela vivia a empresa do marido. E hoje, é cada um com a sua empresa. Hoje, ela está vivendo o negócio dela, o propósito dela, tendo excelentes resultados. E depois, eu queria que você visse lá no Instagram deles, como que foi essa transformação. Porque nós passamos um final de semana, assim, para colocar a cerejinha do bolo. Mas foi muito intenso. Teve choro, teve desabafo, teve momentos muito difíceis. E após que no casal também deve ter se fortalecido com o relacionamento. Nossa Senhora, você vê lá, eles expuseram para todo mundo. O que eu estou falando não é nenhuma exposição desnecessária. Está lá, está gravado, sabe? Está bacana. Tem a foto, tem antes e depois, tem vídeos de como eles se sentiram com esse processo, com essa transformação. E eles falam para todo mundo, cara, não é fácil. Não é para quem quer, não é para quem tem o dinheiro. É para quem decidiu. Está disposto, né? É para quem está disposto. E assim, foi uma mudança surreal de mentalidade. E o que eles estão colhendo agora é o início. É o início de esse novo posicionamento vai trazer para eles novas oportunidades, novas chances de negócio, novas visões. Porque agora os caras estão dando palestra, eles estão frequentando grandes eventos, estão sendo convidados para dar treinamentos, estão conseguindo mostrar valor agregado, toda a experiência que eles têm. Isso é fantástico. O que foi feito para chegar nesse resultado? Foi construído um posicionamento de verdade. Foi pego tudo o que eles têm de know-how, tudo o que eles têm de competência e deixado claro, deixado palpável para que as pessoas percebam. E isso facilita a vida. Isso facilita a vida. Não, total. Não, só as pequenas coisas que eu fiz sozinho ali de percepção a partir da nossa primeiro papo ali, eu já percebi a diferença. Ainda estou, porque é claro, não tenho ainda você ali me acompanhando, mas eu estou devagarzinho fazendo essas percepções, evoluindo. Porque a gente está aqui nessa vida para evoluir também, né? A pegada é evoluir. Você vai trazendo toda essa tua vontade de melhorar, de crescer e você vai aplicando. E está certo. Está certo sim. Até porque a informação está aí. Ah, Rafa, eu não posso te contratar agora. Cara, o meu Instagram é aberto. Eu tenho vídeos lá, tem sites, tem gravação de podcast, tem aulas. Eu dou várias aulas em vários grupos de Mastermind. Então, assim, a informação está aí. É o quão disposto a colocar em prática você está. Isso faz a diferença. Exatamente. A galera tem medo da mudança, né? Só vai para mudança alguém quando toma algum choque. É. Você tem que tomar um choque grande. Eu gosto de falar assim, não espera a água bater na bunda. É, não espera. Exatamente. Pô, tá bom, a gente aproveita para melhorar ainda mais, né? Eu fui um cara que muitas vezes eu mudei por conta de água bater na bunda. Você fala, hum, está dando merda aqui. Está dando ruim. Eu preciso me mexer. Eu preciso ver o mundo de outro jeito. Sim. E a vida vai te dando essas... Até termino de relações, né? Vai te dando algumas percepções diferentes. Falar, ih, né? Vamos evoluir aqui. Eu acho que aqui poderia ter feito diferente. E você vai mudando. Exatamente. Então, assim, o objetivo... Eu até falo para as pessoas. Posicionamento não é... Passei por todo esse processo. Fiz toda a mentoria com a Rafa. Aí, depois, fiz o ensaio fotográfico. Mostrei para as pessoas o novo posicionamento. Morreu. Não. Posicionamento é algo vivo. É algo que tem que ter constância, que vai evoluindo. Você não pode parar. Eu trabalho com posicionamento há anos. Se você comparar o meu primeiro ano trabalhando com imagem, com posicionamento, com marca pessoal até hoje... Meu Deus do céu, pivotei diversas vezes. Mudei muito. Então, a gente vai mudando porque a gente vai evoluindo. Isso não significa que você não construiu. Tanto posicionamento, quanto autoridade, quanto reputação, quanto influência, que tudo isso é oriundo desse trabalho que eu faço, é construído. É treinável. A comunicação, a tua imagem, o teu estilo... O meu estilo mudou. Então, eu tenho autoconhecimento para saber que o meu formato de corpo não muda. Mas o meu estilo pessoal muda. De acordo com o meu nível, os meus interesses, o meu ciclo, as coisas que eu quero comunicar, quem eu quero impactar. Isso vai mudando. E aí, a gente vai tendo todo o conhecimento para mudar. Vai conseguindo deixar essa evolução muito clara, muito correta. Então, o problema não é você evoluir, o problema não é você mudar. O problema é você saber o porquê está evoluindo, o porquê está mudando, onde está mudando. E como que isso impacta na tua vida, nos teus negócios, nas tuas relações. Exatamente. Rafa, que aula, hein? Que aula. Fico feliz. É muito bom falar sobre isso. É bom, né? Não, eu sempre aprendo aqui, né? Isso aqui, o Curitiba Podcast é a maior faculdade. Eu não fiz a faculdade tradicional, mas eu fiz a faculdade do Curitiba Podcast, que eu tive vários mentores aqui, né? E que faculdade. Que faculdade. Para te encontrar, as redes sociais dela estão aí. Você pode já ver ali o material dela. Mas como é que faz? Entra em contato com você pelo direct? Pode mandar lá no Instagram, arroba rafaelaoca. Pode mandar por direct. Pode acessar o link da Bill também. Está tudo certo. É fácil encontrar. Tá, maravilha. Aí você faz um... Antes de, sei lá, vender o seu serviço, você faz, assim, uma primeira conversa para ver se é válido? Sempre. Eu não atendo todo mundo. Isso é uma coisa que não muda, independente do meu serviço, né? Do meu atendimento, justamente porque as pessoas que passam por mim acabam se tornando extensão da minha imagem. Então, todas as pessoas que eu atendo, eu apresento elas para o mercado. Você pode ver lá no meu Instagram. Então, a gente sempre tem essa conversa inicial para eu entender quem é a pessoa ou o que ela está buscando e se realmente eu sou a pessoa mais indicada para ajudá-la. Porque do mesmo jeito que o cliente ou o futuro cliente vai julgar se eu sou a melhor profissional para atendê-lo, eu vou julgar se aquele cliente é o melhor para eu ter dentro do meu portfólio. Então, hoje eu tenho tantas mentorias individuais, como mentorias em grupos, como treinamentos empresariais também. E, breve, a gente está vendo se consegue algo mais... um produto mais de entrada para que as pessoas tenham gostinho de como que é. Tipo um vídeo de aula? Tipo uma masterclass ou um curso. Tá. Algo assim, mas para você começar a entender como que é o posicionamento da forma correta. E, assim, o princípio para você aceitar esse cliente é... o cara está realmente... não, eu quero mudar. Não, a pessoa que quer ser case de sucesso, ela já tem meio caminho andado. A pessoa que está disposta a mudar, a ter resultado, ela tem boas chances. Porque eu sou sedenta por resultado, por case, eu amo a transformação das pessoas e o que isso causa na vida delas. Para mim é extraordinário. Sensacional, Rafa. Obrigadão esse papo de novo, né? Que agradeço. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de vir aqui, de te prestigiar. Eu desejo cada vez mais sucesso. É isso aí, briga igualmente, Rafa. Vamos que vamos, né? Vamos junto. Galera, valeu. Curtiu, compartilha. Isso aqui é um belo do conhecimento, então vale a pena compartilhar nos seus grupos de família. É importante. A gente acha, né? Que isso tudo é um papo... Ah, não, isso é bobo. Não é. Não é. Eu só aprovo que não é. Não sou um mentonado dela, mas as pequenas dicas que a gente já conversou, a Futa também se tornou uma amiga pessoal, então a gente já teve em outros lugares sociais, né? Sim, sim. E assim, é super válido, é importante, tá? Se você ainda não tem... Não está ainda financeiramente tranquilo para pagar, vai lá no Gebraidote, aprenda a vender, ganha dinheiro, depois contrata a Rafa, que vale muito a pena, tá bom? Valeu e até o próximo. Fui! Fui!